E os combustíveis voltaram a subir e quem possui um veículo flex na garagem, quem trabalha com um veículo flex, começa a se questionar, afinal de contas, o que seria mais interessante? Abastecer na gasolina ou abastecer no etanol? Então, mostrada, já existe um cálculo antigo, cerca de 20 anos, que esse cálculo circula nas mídias, que basicamente consiste na seguinte equação, tá? Você pega o preço do litro do etanol aí na sua região e divide pelo preço da gasolina, certo? Aí, o resultado dessa equação, se ele for menor do que 70, é interessante você abastecer no etanol, se ele for maior do que 70, é interessante você abastecer na gasolina, tá? Basicamente, este é o cálculo, porém, ele é um cálculo muito genérico e ele não leva em consideração a autonomia do seu veículo em específico. Então, para resolver esse grande problema, eu criei uma planilha Excel, onde você vai jogar seus próprios dados de acordo com a autonomia do seu veículo e de acordo com o preço do combustível aí na sua região e você terá uma resposta mais precisa, se é interessante você abastecer no etanol ou abastecer na gasolina. Então, vamos diretamente ao assunto, sem enrolação, mas antes, mostrada, lembrando, se não é inscrito, não deixe de escrever aqui nesse humilde canal, também não deixe de me seguir lá no Instagram, onde eu sempre posto atualizações dos vídeos. Então, sem mais delongas, bora para a tela do computador. Sejam bem-vindos à tela do meu computador, já estou aqui na planilha 1.0. Por que 1.0? Pois, futuramente, ela sofrerá algumas atualizações aqui, beleza? Pois eu quero trazer alguns detalhamentos melhorados para a galera que trabalha no dia a dia com entrega, certo? Mas, basicamente, essa planilha aqui tem duas partes, tá? A primeira parte aqui é voltada para a geração Nutellinha, geração TikTok, que é uma informação muito rápida, mas não uma informação precisa, uma informação detalhada, certo? Que é, basicamente, esse cálculo que eu apresentei no início do vídeo, tá? A planilha Excel vai te dar essa resposta muito rapidamente, tá? Ou seja, o que você vai fazer aqui, ó? Nós temos aqui o preço da gasolina e o preço do etanol. Você simplesmente vai colocar o preço da gasolina aí na sua região, tá? Então, gurizada, ontem eu abasteci a minha furenoevo aqui e o preço da gasolina comum estava R$ 5,89, subiu de novo, gurizada. E o preço do etanol estava R$ 4,09, tá? Nessas condições, é mais interessante abastecer no etanol, considerando aquela diferença de autonomia entre etanol e combustível, a planilha já considera isso aí, tá? Mas essa aqui é uma informação genérica, né? Pois ela não está levando em consideração a autonomia em específico do meu veículo, tá? Mas para você que quer ter uma informação muito rápida, basta você digitar os valores aqui, tá? E já vai te dizer se é interessante etanol ou gasolina, tá? Digamos que o preço da gasolina caia para R$ 5,00, tá? Digamos que caiu para R$ 5,00, você coloca aqui R$ 5,00 e a planilha já vai te dizer que é mais interessante você abastecer na gasolina, tá? Super simples, fácil e dinâmico, beleza? Agora vamos para a galera que não é geração Nutella, beleza? Aquela gurizada que gosta de uma informação mais detalhada, mais específica, beleza? Então vamos à segunda parte da planilha, ok? Então aqui ó, gasolina ou etanol 1.0. Você vai colocar o preço da gasolina, tá? Vou usar os dados detalhados aqui da minha região, R$ 5,89 na data desse vídeo, tá? O etanol está R$ 4,09. Então através desses dados aqui você já pode pensar, cara, o etanol está bem mais barato do que a gasolina, né? Então é interessante abastecer no etanol, mas não é bem assim, né? Que nem se você pegar aqui rapidamente, fazendo um cálculo muito rápido, ó. R$ 5,89 menos R$ 4,9. A diferença aqui está R$ 1,80 na minha região, né? Quase R$ 2,00. Então você já pensa, cara, é interessante colocar um etanolzinho, né? Mas não é bem assim por causa da questão da autonomia, né? Vocês sabem, né? Então você coloca o preço da gasolina, coloca o preço do etanol, beleza? O preço do litro. Você vai colocar a autonomia do seu veículo na gasolina, certo? Então pra isso você precisa fazer a média na bomba, abastece na gasolina, faz a média. Depois você abastece no etanol, faz a média. Você vai ter aí um KM rodado, é mais preciso, né? Uma autonomia mais precisa, certo? E se você não tem essa vontade de fazer a média do seu veículo, você não tem interesse, digamos assim, você pode pegar na internet a ficha técnica dos veículos, tá? Exemplo, vou pegar aqui da Florino Evo, tá? Só a título de curiosidade, tá? Você pega e digita lá no Google, ficha técnica Fiorino, tá? E coloca o ano da sua Fiorino, tá? Por exemplo. E aqui já vai ter aqui o consumo. No caso aqui, na ficha técnica dela, tá? Da Florino Evo 2015, que é o meu veículo. Tá aqui, ó. 7,5 km por litro no etanol e 10,7 km por litro na gasolina, tá? Então eu vou usar esses dados aqui, tá? Digamos que eu não queira fazer uma média ali, mas lembrando que é interessante você fazer a média na bomba, tá? De acordo com a sua realidade aí, beleza? De acordo com o seu trajeto. De repente você faz um trecho de serra. Talvez você carregue muito peso, anda sempre carregado. Então é interessante você fazer a média na bomba, que é a média real. Aí sim você lança os valores lá na planilha Excel. Mas se você está com um pouco de pressa, você pode usar os dados da internet aqui que são bem aproximados, tá? É claro que não vai ser 100%. Então, 7,5 km por litro na autonomia da Florino no etanol. Vou colocar aqui, ó, autonomia no etanol. 7,5, tá? E na gasolina, a autonomia da Florino Evo, tá 10,7, né? 10,7. Então eu vou colocar aqui, vou preencher aqui a lacuna, né? 10,7, beleza? Aqui, o valor do abastecimento, você vai colocar quanto que você quer abastecer em valores, tá? Você pode botar 10zão aqui na planilha guisada, tá? É totalmente editável, isso que ficou mais bacana. Você pode botar 10zão, certo? Você pode botar 50 de combustível. Você pode botar aqui 300, tá? Independentemente do valor que você colocar aqui, ela vai te dar a resposta, olha só que bacana. Você pode botar 1 real, tá? Coloquei 1 real aqui, ó. Ela vai te dizer o que é mais interessante, etanol ou combustível, de acordo com a autonomia do seu veículo, tá? Mas eu vou colocar aqui 10 reais, tá? 10 reais. Vou dar um enter. Automaticamente ela vai me dizer aqui a quantidade de litros, tá? Que eu vou abastecer com 10 reais. Na gasolina, eu vou abastecer 1.69. No etanol, eu vou abastecer 2.44. É claro que no etanol vai dar mais litros, pois o litro do etanol tá mais barato, certo? E aqui no final, ela vai me dar resultado. Resultado na gasolina. E o resultado no etanol. Deu muito parecido, deu muito aproximado, certo? Mas é interessante pra você tomar uma decisão, né? Vou colocar aqui 100 reais, tá? 100 reais. Aí vai ficar um valor um pouco mais diferente, né? Então já tem... Quanto mais você abastecer, maior vai ser a variação, né? Então eu vou colocar 100 reais aqui pra vocês entenderem melhor. Botei 100 reais. Deu 24.44 litros no etanol e deu 16.97 litros na gasolina. Nessas condições, a minha ferroina vai rodar 181.6 km na gasolina. E no etanol, ela vai rodar 183.3 km no etanol. Ou seja, nessas condições aqui, está mais interessante eu abastecer no etanol. E o resultado deu muito aproximado com a nossa tabelinha Nutella aqui, que é o nosso cálculo básico, né? Mas os nossos veículos sofreram alterações de motores. O nosso combustível tem um percentual a mais de etanol, no caso da gasolina, né? Então esse cálculo basicão de você pegar o preço do etanol, dividir pelo preço da gasolina, aí se for abaixo de 70 ou acima de 70, né? É um cálculo muito basicão. Ele não leva em consideração essa variação que nós temos de etanol no combustível, né? Então a autonomia, para quem abastece na gasolina hoje, é diferente da época que esse cálculo foi criado, né? Pois na época a gente tinha uma gasolina pura, né? Então aqui você vai ter a realidade de acordo com a autonomia do seu veículo, né? Então nesse caso aqui, o resultado no etanol foi maior do que o resultado na gasolina. Mas digamos que a gasolina baixa aqui, sei lá, 10 centavos. Vamos ver se vai mudar muita coisa. 5.79, tá? Então já vai dar uma diferença, ó. Se baixar 10 centavos, digamos que você usou o aplicativo do Shellbox, você ganhou um desconto ali de 10 centavos, tá? Já ficou mais interessante você abastecer na gasolina. Olha só, gozada. 10 centavos de diferença no preço do litro da gasolina, tá? Então aqui, ó. 5.79 na gasolina, 4.9 no etanol, considerando que a fluína faz 10.7 de autonomia na cidade, e 7.5 no etanol, é mais interessante você abastecer na gasolina, pois você vai ter um quilômetro rodado maior, 184.8 km, contra 183.3 km rodando no etanol. Então basicamente, a planilha já vai te dar o resultado aqui, pra você ter uma ideia, né? É interessante você fazer seus próprios cálculos aí na sua região, de acordo com a autonomia do seu veículo, pra você ter uma noção, né? Dessa realidade. E você vai saber, de fato, o que é mais interessante, né? Às vezes você muda de combustível, e no final do mês você tem um lucro líquido maior, né? Então é interessante sim você parar para realizar esses cálculos. Essa planilha ainda não está disponível para download, pois eu criei hoje e já gravei o vídeo hoje, tá? Então se você quer ter acesso a essa planilha, é muito simples. Basta você participar da live de amanhã, lá no Instagram, beleza? Sexta-feira à noite, a partir das 8 horas, estarei ao vivo lá no Instagram, beleza? Participe da live, que lá eu vou explicar o passo a passo, para você ter acesso a essa planilha, beleza? E futuramente eu posso disponibilizar ela para download, até mesmo aqui no YouTube, tá? Mas eu tenho que fazer o upload do arquivo e tudo mais, então é um pouquinho mais chatinho. Hoje eu não tenho tempo para isso, tá? Então se você quer ter acesso a essa planilha aqui, basta você participar da live amanhã lá no Instagram, beleza, Guzara? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Vou ficando por aqui. Grande abraço a todos, valeu e fui!